Nossa cor ma-o-o, ma-o-ma-o-au, ma-o-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Nossa cor ma-o-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au É como é que uma coisa assim, a gente fica dando. Vem adoração, tá? Uma cuarta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É tão mais guna que a pessoa pode ver É um vírus que se pega como uma fantasia de graça Um simples toque de olhar Me sufo tão caro de consequência Com essa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo No copo de cerveja Aí esteja minha solução Então eu chego Estás a todo dia embriagado Ou me deitar no quarto E doer com meu irmão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar Só te obrigar com esse chamado Amor Dou conta Do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Já estou Ficando louco Só por causa De você Isso se chama Amor 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 Tomou conta do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Já estou Ficando louco Só por causa De você Amor 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 Amor